Fala Gustavo, tudo bom? Cara, finalizada, falta só limpar, tirar as fotos para o Face, está liberada. Acabei de regular as oitavas, curiosamente as primas estavam muito boas, as três graves estavam terríveis. Mas já deixei tudo ajustado, sua alavanca agora está ficando fixa, a corda está bem baixa, então isso a gente pode até corrigir se você achar que tem necessidade na hora que você quer buscar, não tem problema. Fala Gustavo Pode ter um pouquinho mais de volume no capital da ponte, se você ouvir um gato me anda, é o ozzy, está aqui na porta querendo atenção. Agora parece que está mais legal. Fala Gustavo 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 Vou dar mais uma revisada aqui na afinação dela. E aí já te aviso aí pra Liberar pra buscar, ok? Mas tá bem legal, cara A alavanca tá bem macia A alavanca tá bem macia A alavanca tá bem macia Essa região tá bem baixa Tem que ver se vai ficar confortável pra você A alavanca tá bem macia A alavanca tá bem macia Mas no geral tá bem confortável, né? Vou deixar pra travar, como eu disse, a hora que você vier Que se você quiser que suba, mexa alguma coisa Pelo menos ela não tá travada E a gente consegue avaliar É isso, velho, vou limpar a criança Verificar a afinação, limpar e tá liberada Falou!